Música O longa Primeira Missa da cineasta Ana Carolina teve pré-estreia hoje aqui no Cine Artiplex, em São Paulo. Abuso de poder. O velho toma lá da cá. Jogos de interesse? Não, ideologia. Esse filme é meu. Incompetência. Tu vai filmar esse negócio ou não vai filmar? Trata-se de uma luta de ideias. O que tiver que fazer, você faz. Quais as mentiras que nós temos que engolir e vocês também? Desde a primeira missa. Vim pra te acalmar. O filme reúne nomes como Alessandra Maestrini, Oscar Magrini, Arrigo Barnabé, com participação especial de Fernanda Montenegro e Rita Lee. O longa é inspirado no quadro A Primeira Missa no Brasil, uma das principais obras de Vito Meirelles. A história gira em torno de uma equipe de cinema que tenta reconstruir um marco na história do Brasil, sem recursos financeiros. O filme retrata com humor as agruras de se fazer cinema no Brasil. É um retrato da dificuldade que o universo da cultura tem para conseguir patrocínio neste país. Quem explica sobre esse enredo é a conceituada cineasta Ana Carolina Teixeira Soares. É a história de uma equipe de cinema que está filmando a primeira missa e o dinheiro acaba e a equipe fica tentando descobrir como é que vai fazer para acabar. Ana Carolina, como é pontuar esse filme? Falar do filme é bom, porque eu mastiguei ele tantos anos, demorou muitos anos para fazer, foi difícil conseguir o dinheiro, mas o filme é leve, é ágil, é inteligente e caiu num momento brasileiro que tem tudo a ver. Ou seja, está na hora do cinema brasileiro ter também algumas reivindicações fundamentais para poder evoluir e não evoluir na maionese, certo? Queria que você falasse dessa experiência, seu primeiro digital, não é? É uma experiência, faz parte da profissionalização. Cinema é mais difícil, mais pesado, mas o digital leva a gente mais rápido. Precisa tomar cuidado, porque as equipes não são boas ainda. Público do fato legal, venha ver que você vai dar risada. O ator global Oscar Magrini, que acabou de sair da novela Em Família e entrou em Geração Brasil, interpreta um produtor de cinema no longa. Oscar Magrini, qual é a sensação de fazer esse filme? Muito legal, muito bacana, é um filme nacional e o filme é uma comédia que critica o sistema de como é difícil se fazer cinema no Brasil. Uma grande comédia, uma grande alerta a todo mundo. É muito legal, estou muito feliz. E a primeira vez que eu trabalho com a Ana, que é uma grande diretora autoral, se não for a maior diretora autoral, que batalhando sozinho, esse universo aqui começou em 70 e pouco e faz 20 anos que ela não fazia um longa. E eu fui convidado para fazer esse personagem. O Silvio, que é um produtor de cinema, que é um filme dentro de um filme. Estou muito feliz. Fala desse personagem. É um produtor de cinema, que é dificultoso de achar, primeiro fazer um elenco, montar um elenco, pegar dinheiro, construir uma selva dentro de uma selva Mata Atlântica, dentro de um espaço de 400 metros. 400 metros. E a Ana fez isso muito bem. Então é sobre aquela pintura do Victor Meirelles, que era um pintor favorito, acho que o mais favorito do Dom Pedro II e tal, aquela obra que tem a primeira missa do Victor Meirelles. Então é um filme em cima sobre isso. E a dificuldade de se montar um cinema, de fazer um filme desse. Agora saindo de cinema para TV, menino, você está trabalhando bastante este ano. Amém. Como foi ter saído de uma novela e entrar em outra? Muito bem, trabalho diferente. Fiz em família, acabei em Salve Jorge em maio, em outubro comecei a gravar em família, acabou em janeiro. Em fevereiro, março comecei a fazer o Caçador e agora estou em geração Brasil. Entrando semana que vem gravando, o delegado Aruera. E muito bacana, acho que é o fruto do trabalho, o reconhecimento, personagens distintos, bem diferentes um do outro. E acho que eu tenho o físico de erro, o tipo e a capacidade para se fazer. Eu fico muito feliz. Em família, seu personagem morreu. O que você costumou ouvir por aí nas ruas? Eu acho muito engraçado. Pô, mas se faz uma novela que não morre. E aí, linda? Falei, como é que não morre? Falei, gente, são 27 novelas, fora a minissérie seriado. E a única que eu fiz a participação, que eu tinha que morrer, porque eu não posso ser pai de Julia Lammert. Se eu tenho 52 anos, ela tem 50. Posso ser, sim, pai da Helena com Bruna Marquezine. Mas as pessoas não entendem. Enfim, mas foi ótimo. Foi um prazer imenso trabalhar com a novela do Manuel Carlos e com o Jaime Monjadinho. Grande Oscar Magrini. Venha se divertir com a primeira missa, Ana Carolina. Um beijo, valeu. Obrigada, querido. Tuna Dueck também está em a primeira missa, no longa. Minha personagem é uma... Ela não é uma índia, ela é uma figurante fazendo uma índia que é louca para ser protagonista. Porque você sabe que é um filme dentro do filme. É uma filmagem da primeira missa que está sendo filmada. A filmagem está sendo filmada. Então eu, a Xuxa Lopes e a Andrea Richa fazemos três figurantes loucas para aparecer, loucas para serem protagonistas. Então é hilário. A gente fica lá esperando horas. É muito... Eu não posso contar muito, assim, porque a Ana Carolina desvenda os bastidores de uma filmagem. E tudo o que acontece. E aí, por exemplo, tem a ministra da cultura, de repente, invade a filmagem, começa a se meter no roteiro. É muito interessante. Então eu faço uma índia, estou de peruca, maquiada assim, exatamente o oposto, com um corpetezinho cheio de plumas. Índia. Faço o convite com todo carinho para esse público que sempre nos prestigia, para assistirem à primeira missa da Ana Carolina Teixeira Soares. Um filme... Daqui. Numa co-produção lusitana, o filme conta também com um elenco português. Esta província, pior deixá-la assim como está. Não, senhor! No Brasil! No elenco tem também atores portugueses, entre eles Pedro Barreiro. Pedro Barreiro. Quero saber como é atuar com os atores brasileiros nesse filme. Com os deste filme foi fácil. Foi fácil e muito gostoso. Foi muito bom trabalhar com estes atores brasileiros. Não sei como é que é trabalhar com os atores brasileiros no geral, mas com estes foi bom. Desenha seu personagem para mim, descreva seu personagem. Isso é muito difícil de fazer com um personagem deste tipo, porque ele é um personagem que tem um nome pouco definidor, que é o definidor da função dele, que é o Marujo. É um Marujo que veio com os outros portugueses que vieram. Não tem uma grande definição até à altura do filme ser feito. É um personagem meio ganancioso. Ele provavelmente faria parte daquela escória que veio dos portugueses, que vinham para o Brasil como punição, como castigo. Mas acaba por ter uma apetência poética considerável neste filme, especialmente. Depois da participação desse longa, tem algum convite aí para ficar no Brasil? Não, não tenho convite nenhum ainda. Obrigada, viu? Obrigado. E quem veio prestigiar esse filme tão hilário foi o cantor Ney Mato Grosso, com quem eu converso. Ney Mato Grosso, qual é a curiosidade de ver esse filme? A curiosidade de ver um filme da Ana Carolina, que é minha amiga, uma pessoa que eu gosto muito, com quem eu fiz o primeiro filme da minha vida. Você vai fazer algum filme com ela aí no futuro? Ah, quem sabe, quem sabe. O cantor, diretor e ator que fez seu primeiro filme, Sonho de Valsa, de Ana Carolina, ficou contagiado com a nova trama da cineasta e na pateia deu muitas risadas. Ney, agora que o filme foi exibido, qual é a sua impressão? Eu gosto muito. Ele é, como eu conheço a Ana há muito tempo, eu reconheço ela ali. Acho, é um filme crítico, mas ele é mordaz, mas ele tem humor. O que eu acho muito interessante, porque ele fala as verdades sobre essa coisa, esse mundo de você criar a arte no nosso país, dessa dependência que se tem de... De patrocínios. De patrocínios, de tudo, né? Mas é muito interessante, eu gostei muito. Vale lembrar que no início deste ano, ele estreou no documentário Olho Nu, que fala da trajetória do garoto Neide Souza Pereira, nascido no Mato Grosso e que ganhou notoriedade na música. Para a telona, Ney Mato Grosso deixa um convite. Vai ver o olho nu que está passando. E musicalmente, o que podemos esperar aí para os próximos dias, hein? Nada, aqui a domingo eu estou gravando DVD aqui em São Paulo. Você pode dar uma adiantada sobre esse DVD? Ué, do show que eu estou fazendo já há um ano, só agora que eu vou gravar o DVD. Quando chega às lojas? Não sei, eu acho que gravando ele domingo, ele deve, daqui a uns dois meses, deve estar nas lojas. O ator Ailton Graça também conferiu a pré-estreia do longa A Primeira Missa. Ailton Graça, qual é a sua opinião sobre o longa que você acabou de assistir? Maravilhoso, eu vi grandes amigos fazendo um filme bastante vertical. O último filme que eu vi com toda essa importância política no discurso do filme foi o Tatuagem, que eu amei também. Eu acho que esse filme também caminha por esse lado e eu fico feliz de ver que novas produções estão mais ousadas e com um discurso mais político mesmo. Eu estava sentindo que o cinema estava se afastando um pouco disso, desse discurso que é peculiar nosso e que é uma característica do cinema nacional. Desde o Glauber, enfim, tem tantos outros filmes, Amarelo Manga, que tem esse tipo de discurso que permeia na história. E eu fiquei bastante feliz em ver que tem essa ousadia, que as pessoas estão arriscando a fazer um filme que nos ajuda a pensar. Um filme que vem dialogar com a gente justamente nesse momento de tantas manifestações. E às vezes alguns momentos dessa manifestação não é nem legítima do povo, não é nem legítima do povo. Então traz um pouco de luz para a gente argumentar e pensar junto, repensar junto o que é esse Brasil, o que é essa sociedade brasileira. Obrigada, viu, querido, por falar com a gente.